O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, localizado no centro de Parnaíba, ofertou, no último dia 29 de agosto, o curso de fotografia digital. E na tarde desta segunda-feira, foi realizado na instituição o encerramento com a exposição fotográfica dos alunos que concluíram o curso. A primeira turma do curso de fotografia digital do SENAC em Parnaíba, está sendo ofertada aqui na unidade centro e aí a culminância é hoje com esse encerramento, a exposição, onde os alunos puderem realmente pôr em prática. Esse curso é uma turma pequena, para que possa ter uma demanda realmente, são 15 alunos. A gente não fecha com um número maior justamente para que tenha uma atenção especial, porque tem a prática, não é somente a sala de aula. Ministrando o curso do Chico Rasta, que é jornalista, fotógrafo profissional, afiliado à Associação dos Fotógrafos de Natureza. O curso teve duração de 40 horas-aulas, sendo de segunda a sexta-feira. E teve como base as técnicas de vários estilos fotográficos, como fotojornalismo, fotografia documental, book, dentre outras técnicas. O importante é que a gente aqui, todo mundo, está em níveis bastante distintos, e que todo mundo conseguiu acompanhar de forma coesa e bastante proveitosa tudo o que a gente viu nessas 40 aulas. Na verdade, a gente aprendeu junto. Essa é que é a verdade. Eu dei atalhos, alguns que eu conheci, alguns que eu aprendi sozinho, alguns que a gente estuda no meio do caminho, mas o mais importante é que a gente plantou uma semente da importância da fotografia como um registro pessoal, social e que mexe com emoções. Acho que o mais importante é que quem está saindo desse curso aqui está saindo não só com o conhecimento técnico, mas também está saindo com muito amor pela fotografia. Nós trabalhamos a fotografia digital de uma forma bem ampla, com base desde a história da fotografia até os dias atuais. falamos um pouco sobre o funcionamento de cada equipamento, sobre lentes, sobre tipos de câmeras, sobre como fazer para usar os diversos modos de fotografar. Ou seja, foi um curso bastante amplo do ponto de vista do que abrange a fotografia digital. Essa turma é a turma 001 do curso de fotografia digital do Senac de Parnaíba. São pessoas que, como eu falei, entraram cada um com o seu conhecimento de fotografia e a gente tentou ao longo desse curso nivelar o conhecimento que fosse de acesso a todo mundo. Sempre falei para todo mundo, não vou deixar ninguém no meio do caminho, vai todo mundo sempre comigo na caçamba. Então acho que todo mundo está saindo daqui não só com um pouquinho mais de conhecimento técnico. Na exposição, os alunos exploraram os diversos pontos turísticos da cidade, enriquecendo ainda mais as fotografias com nossas belezas. Ana Maria Taíde, que participou do curso, falou da importância do mesmo para a sua vida profissional. A gente sempre fala de fotografia como sentimento. E, na verdade, eu acho que tudo que a gente coloca e expõe é realmente um sentimento, aquilo que a gente está sentindo. E durante essas 40 horas, a gente aprendeu muita coisa. A convivência com os outros, o professor com a gente. Então, assim, aprendemos e ele também aprendeu com a gente, como ele sempre disse isso para a gente na nossa turma. E foi um curso muito bom. Todas as técnicas de fotografia a gente assimilou muito bem. A prova está aí, né, nas fotos. E, para mim, foi um grande aprendizado. Eu procuro, assim, daqui a um tempo trabalhar como fotógrafa. E eu gostei muito.